A gente volta a falar sobre dengue, né? Belo Horizonte tem 4.708 casos confirmados da doença e outros 308 de chikungunya. Esse aumento nos números tem deixado as unidades de pronto atendimento lotadas. Na Upoeste, teve gente que ficou mais de 9 horas à espera por um médico. A reportagem é da Micheline Kubitschek. A superlotação na Upoeste foi registrada ao longo da segunda-feira por pacientes que aguardavam atendimento. Nas imagens, cenas que vêm se repetindo nesta e em outras unidades nos últimos dias. Pacientes relataram que pelo menos 100 pessoas esperavam ser chamadas para a triagem. Viviane disse que nunca havia visto tanta gente por aqui. Cheguei aqui e eu falei, meu Deus, que ainda bem que eu vou passar no ortopedista, mas assim, e as crianças daqui? Idosos. E os idosos, né? Poderiam passar eles na frente para poder acelerar, até mesmo para diminuir. Na maior parte dos casos, as pessoas que estavam na fila tinham sintomas clássicos de dengue. Cheyenne era uma delas. Sintomas parecem ser de dengue. Então, vai e volta. Ao mesmo tempo que eu estou boa, aí eu fico ruim de novo. E como eu fico aqui esperando, aí fica muito cansativo. Aí é pior, a gente só vai piorando. E ninguém está nem aí. Não adianta falar, não adianta pedir ajuda, que eles não estão preocupados. Esta mulher chegou à unidade por volta das 10 da manhã. Nove horas depois, ainda não sabia quando seria atendida. Cheguei aqui às 10 horas da manhã, com suspeita, sentindo muita dor no corpo e tudo. Aí o negócio da senha estava dando volta aqui. Eles não, a senha deu problema, eles estavam fazendo manual. Aí eu fui lá para dentro 11 horas, com suspeita de dengue. Estou aqui até agora, sem comer nem nada. Eles mandaram algumas pessoas aqui para fora, porque lá dentro está lotado. Idosos, jovens, crianças. Todos esperam por atendimento dentro da unidade e também no pátio. Letícia acompanhou a mãe e criticou a desorganização. Eu vim acompanhar a minha mãe, que ela teve um probleminha no joelho e a gente não sabe o que aconteceu. Mas o que eu estou achando super estranho é que eles não estão separando ninguém. Porque a gente sabe que a dengue está aí, mas sabe que a covid também está bem complicada. Eles não fazem nenhuma pergunta se está com algum sintoma de covid ou de dengue. Não estão separando, estão independente do que a pessoa tem, está todo mundo junto. Dona Lucie veio trazer um lanche para o neto. O menino, que está com dificuldade para respirar, esperava há horas no local. Muitas vezes nem é o médico que é culpado. Não é as coisas deles que são culpadas. É o negócio que está todo mundo indo para cá. Vai para o outro uva, está cheio também por causa disso. Vai para o outro, está pior. A gente não sabe qual uva que está pior. Daiane trouxe a filha. A criança estava com dor e febre. Eu cheguei a umas quatro horas. Alguma previsão? Nem na triagem eu passei ainda. O jeito é esperar. Ou então caçar outro lugar para ir. Muito revoltante. A Prefeitura de Belo Horizonte manteve posicionamentos anteriores de que está ciente do aumento na demanda. E que tem ampliado os locais de atendimento, especialmente para casos de dengue, zika e chikungunya. Sobre a situação na UPA-Oeste informou que a unidade está funcionando com quadro completo e que houve uma pane no sistema de prontuários, o que causou lentidão. Com dor e tanta espera, o clima entre pacientes na unidade era de revolta. Queria voltar para casa. Mas tem que esperar, né? Na UPA-Norte a situação foi a mesma. Eram tantos pacientes que grande parte aguardava nas escadas da unidade. A recepção estava tomada de pessoas, algumas em pé. Parece até cena repetida. No domingo, o mesmo local também estava lotado. E sem hora para ir embora, tem que aguardar. Isso é uma falta de respeito. O atendimento é só amanhã, às três horas da tarde. O pessoal vai ter que dormir aqui, eles falaram isso? Dormir. Na UPA-Odilon, pacientes também teriam aguardado durante horas até serem atendidos. A prefeitura explicou que, assim como na UPA-Oeste, os sistemas das unidades de pronto atendimento Norte e Odilon Berens também apresentaram instabilidades, o que afetou no tempo de atendimento de pacientes. Sobre a espera, a administração municipal diz estar ciente da situação e que, para minimizar o problema, tem ampliado os locais para o atendimento das pessoas que apresentam sinais de dengue, chikungunya e zika, o que inclui a abertura de três centros de arboviroses no Santa Efigênia, em Venda Nova e no Barreiro, que funcionam todos os dias, das sete da manhã às dez horas da noite. Já sobre as pessoas com suspeita de covid dividirem o mesmo espaço com outros pacientes, a prefeitura informou que, sempre que necessário, os profissionais reforçam a orientação para que pessoas com sintomas respiratórios utilizem máscaras.